Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Marshall Gameplay. Hoje traremos FIFA 2019, porém não vai ser modo carreira com a Internacional e cara, o que a gente vai trazer? Você quer saber? Vem comigo então, mas já vai deixando aí aquele seu like marotíssimo, já esmaga esse botão. Compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e se você quiser trocar ideia comigo, mano, me adiciona nas redes sociais. Estão todas aí na descrição do vídeo, Facebook, Twitter, o Instagram. No Instagram eu tenho um hábito maior de entrar e costumo responder a pessoal por lá mais vezes, beleza? Então se você quiser mais facilidade ainda, me adiciona lá no Instagram, beleza? Vocês estão ligados que aqui no canal Marshall Gameplay a ideia sempre foi o que? Um cara ruim de FIFA se aventurando no lendário do jogo aí, né? Então no começo até com o West Ham sofre pra caramba, com a Internacional tem sido um pouco mais tranquilo de jogar, mas mesmo assim tem sido difícil, porém nas últimas partidas nós conseguimos aí começar a ter bons resultados, tanto que até a nota do técnico lá tá 90. Se você não viu, o link do vídeo também estão todos aí, entra na playlist, tem uma playlist inteirinha ali de FIFA 2019, modo carreira com a Internacional. Então pensando nisso, pensando que o cara ruim está ficando melhor, eu quero me desafiar, eu quero ver como é que eu vou me sair no online, cara. Então eu vou entrar aqui no modo temporadas, já estamos aqui, ó. Então temos aqui, ó, jogar partida, temos 672 jogadores online. Então eu nunca joguei esse modo aqui, ó, as únicas partidas que eu costumava jogar online era no draft ou no FIFA Ultimate Team. Já com o elenco, com o time montado igual é aqui, nesse padrão aqui, eu não costumo jogar. Quer dizer, nunca joguei na verdade. Então beleza, vamos entrando aqui, ó, mudar de time e uniforme. Eu não vou jogar com o Real Madrid que já está ali, eu vou pegar a Inter, vamos lá, vamos ver como é que a Inter vai se sair aí no online e eu também, né, rapaziada. Então estamos aí com a Internacional e eu vou jogar com o uniforme número 2. Vamos jogar com o uniforme número 2. Caraca, velho, tá tudo com seta pra baixo ali, meu irmão. Ah, mas vai ser assim mesmo, bicho. Olha lá, o Screen Yard, Evrid, Versalico, Asamoa, Brusovic, Vecino, na Engolã. Politano, cara, o Politano pela direita, o Politano joga na esquerda. O Perisic ali também, ó, tá com o over mais baixo do que tá no modo carreira nosso ali. E o Mito Icardi na frente. Então vamos pesquisar aqui uma partida, ver se a gente encontra algum jogador e vai ser a nossa primeira partida online e seja o que Deus quiser. Então é isso daí, rapaziada. Encontramos aí o nosso primeiro adversário aqui no modo temporadas online. O jogo vai começar 0x0, rola a bola e vamos Inter. Olha, a jogada vem saindo na Engolã, trouxe pro meio, cortou, bateu bonito. Olha aí, rapaziada, logo aos dois minutos de jogo conseguimos aí a nossa primeira finalização, hein? Que maravilha. Na Engolã, acertando um chute maravilhoso ali. Tiago Silva deu uma olhadinha de leve ali, parecia Matrix e o Buffon fez uma excelentíssima defesa. Segura esse contra-ataque aí, meu irmão. Olha aí. Pega, 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 pega. Isso, garoto. Boa bola, boa bola. Abri lá em cima com a Zamora. Perisite tá subindo. Ô, Perisite, você parou, meu irmão? Não parou não. Dá pra continuar, cara. Olha, o Na Engolã. Ai, cara, essa bola ia ser pro Icardi ali. Ia ser uma maravilha de bola, hein? Bela roubada do Na Engolã. Quem tá ali em cima. Olha aí a bola. Politano trouxe pra dentro. Cortou. Bateu. Hum, vai sobrar. Ai, não sobrou, cara. Putz, e agora, hein? Agora ferrou. Mano, o jogo é Laika, velho. O jogo é Laika. Olha lá, é o Mbappé. Zamora, fica em cima, Zamora. Não vai quente, não. Só cerca. Isso, garoto. Boa. A Rondonovic, que é sua. Pega, pega. Isso, garoto. Que roubada maravilhosa de bola. Olha o Icardi. Quem tá passando ali? Politano. Recebeu. Bateu pro gol. É, moleque. Boa, rapaz. Que beleza, hein, molecada? Que maravilha. Conseguimos aí, aos 15 minutos, um primeiro gol aí. Abrir o placar aí com o Politano aí, ó. Bateu ali, forte no canto. 1x0 pra Internacional e vamos, Inter. Ai, molecada. Putz, mano. Não acredito. Boa, Rondonovic, seu mito. Cara, o Rondonovic salvou agora, mano. Joguei errado ali. O Rondonovic saiu bonito. Vamos, Floreca. Cerca, 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 cerca. Boa. Nossa. Pega, pega a Rondonovic. Pega aqui a sua. Isso, garoto. Vamos sair rápido no contra-ataque. Bolão conversado com o Paipolitano. Boa, moleque. Paipolitano. Paipolitano. Vamos, meu irmão. Vamos. Opa. O louco, juiz. Ah, mano. O louco. O cara me tirou no corpo, cara. Nossa, não acredito que eu perdi esse ataque. Ah, essa aí não foi. Essa foi falta. Aquele me tirou lá com o corpo, não foi falta, né? Boa, juiz. Entendi. Vamos lá, Perisic. Vamos, Perisic. Ai, tocou na zaga dele. Caramba. Isso, pega. Nossa, tem que tirar duas vezes a bola. Boa. Na Engolã. Vai, 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 vai. Perisic. Vamos. Na velocidade. Ai, droga. Mbappé. Mbappé. Passamento. Bola, Codimaria. Tentou o cruzamento na área. Tira de lá. Ai, molecada. Cometi a falta com o Scriniar aqui. Falta perigosa, hein, mano? Falta é perigosa. 35 minutos de jogo. Neymar vai para a cobrança. Olha, Neymar partiu. Bateu na trave. Nossa, meus amigos. Meus amigos. Olha onde essa bola passou, cara. Entre o Perisic ali. Quem que era? Acho que era o Vecino. Caraca, moleque. Caraca. Olha o Icardi. Chegou. Cortou. Trouxe para o pé de... Nossa, caraca, moleque. Que batida do Icardi foi essa, meu irmão? Olha ali a jogada. O Icardi cortou a marcação. Bonito. Bateu forte, firme ali, cara. O Buffon... Você está doido. Que defesa foi essa do Buffon, hein, mano? Vamos mandar essa bola. Quem é que está ali? É o Naingolã. Cabeçada. A bola passa perto pra caramba, velho. O Juiz indica mais três minutos de jogo. Ai, a Zamoa. Não podia errar ali, velho. Caiu pelo lado do campo e tem espaço. Ai, moleque. Eu saí jogando errado, cara. Eu cedio o empate pro cara. Acredito que eu saí jogando errado com as a boas ali, velho. Neymar foi lá e não perdoou dessa vez o Randonovic. Ainda chegou a tocar na bola, mas o Randonovic não conseguiu salvar a Internacional de tomar o gol de empate, rapaziada. Final de primeiro tempo, molecada. Um jogão por aqui. Um a um em cima do Paris Saint-Germain. Ah, rapaz. Lembrando que é online, hein, mano? A gente vai fazer aqui, cara. Vamos trocar aqui. Eu vou tirar o Politano. Vou colocar o Keita Baldei aqui. E mais que a gente tem aqui. O Lautaro não vai entrar ainda, não. É isso, rapaziada. Por enquanto, quem vai entrar aqui é o Keita Baldei, beleza? Então, vamos lá. Vamos para o segundo tempo. Vamos continuar a partida online aqui. Esperamos sair com uma vitória. Sai, goleiro! Nossa, ainda bem que ele isolou a bola, velho. Você tá maluco. Ele saiu cara a cara com o gol. Olha isso, cara. Que bolão. Nossa, perdeu um gol feito, cara. Perdeu um gol feito, mano. Para a nossa sorte, né? Ai, cara. Cara, não acredito, Pedro. Sai errado duas vezes. As duas vezes que eu saí errado, eu tomei o gol, cara. Impressionante. Ele tá jogando bem pra caramba. Ó, desce. Olha o vecino. Keita Baldei subiu. Na velocidade. Tem espaço. Cortou. Trouxe para um lado, para o outro. Opa! O juiz deixa o jogo seguir. Olha ali. Bateu pro gol. Ai, Pericite. Nossa, mano. Jogada era boa, mas não deu certo. Olha o vecino. Descolou um bolão aqui pro Keita Baldei. Na velocidade. Invadiu. Bateu pro gol. A bola subiu demais. Tava muito marcado o Keita Baldei. Olha que bolão. Com o Nainggolan. É o Pericite. Ai, mano. É pro Pericite, Nainggolan. Você tá doido, velho. O toque errado do FIFA. Eu vou falar pra você, cara. Quando você tá perdendo ainda, mano. Vai, 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 vai. Vamos, vecino. Vamos. Isso. Vamos, vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. Vamos, rapaz. Vamos, meu irmão. Vamos, rapaz. É bora, moleque. Eita lá o gol de empate. Rapaziada. Que jogada ali. Do Keita Baldei, hein, mano. Keita Baldei entrou com a tocha ali, hein. Olha lá. No meio de dois. Deixou no chão. Icardi recebeu. E bateu bonito, hein. Bateu no cantinho ali. Vamos. Boa roubada. Vamos, Brozovich. Brozovich. Vai, 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 vai. Passa, passa. Boa bola, boa bola. Posição é legal. Ah, não é. Tá impedido, cara. Nossa, pouquinho, mano. Olha que... Nossa. Que bolão. Que bolão, meu irmão. Que bolão. Tá aí, Icardi. Nossa, não acredito. Eu não travi a jogada do Icardi, meu irmão do céu. Esse Icardi é minto demais. Você tá maluco. Você tá maluco, rapaz. Balde. Mandou bonita a bola. Icardi. Quem passa ali é o Naingolã. Foi desarmado na hora, hein, mano. Olha a bola por cima. Nas costas. Vai pro Di Maria. Nas costas do Versalhe. Que cara, a mão do Brozovich. Isso, bola boa aqui com o Versalhe. Tem espaço. Tem o Keita Balde dando posição também. Avançou. Linha de fundo. Cruzamento. Nossa, Icardi. Quase que eu consigo a cabeçada com o Icardi, mano. Quase. Nossa Senhora. Que desarme maravilhoso. Vem contra-ataque da Internacional. Pode ser agora. Olha a bola enfiada pro Keita Balde. Vai, Balde. Vai, Balde. Cortou. Tirou bonito. Bateu. Golaço. Meus irmãos. Que golaço do Balde. Rapaziada. Não dá pra acreditar, meus amigos. Não dá pra acreditar. É online, cara. Mano. Tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado agora aí. Pra não tomar um golzinho bobo aí, mano. Boa. Bela travada na bola. Olha ali. A Inter sai rápido novamente aqui na Engolã. Tem Icardi no meio. Tem o Balde. Subiu. Nossa, que bolão. Vai, quem tá? Balde. Manda na área. Olha ali quem tá lá. O Icardi. Ih, não chegou. Vai na Engolã. Isso. Que bolão pro Perisite, meu irmão. Perisite. Tem espaço. Saiu a jogada com o Icardi. Perisite. Invadiu. Bateu pro gol. É pra matar. É pra matar o jogo, rapaziada. Nem acredito, meus amigos, que eu tô ganhando o jogo aqui no Icardi. Olha ali. Que golaço, Perisite. Seu mito. Mito. E é final de jogo, rapaziada. Não acredito que deu certo, cara. É a primeira vez que eu jogo modo temporadas. É o meu primeiro jogo online no modo temporadas. E eu consigo sair com uma vitória aí de 4x2, cara. E olha. Jogamos aí. Jogamos bem pra caramba, mano. Jogamos bem pra caramba. Porque os dois gols... E eu saí jogando errado com a minha defesa, cara. Mano, não dá pra acreditar, velho. Tô felizão, mano. Tô felizão, velho. Eu acho... Olha lá, mano. 4x2. Eu acho que logo nós vamos ter que mudar aí o negócio do canal, né? O cara ruim se aventurando no lendário. O cara ruim tá ficando bom, velho. O cara ruim tá começando a ficar bom, rapaziada. Olha aí essa jogada com o Politano. Ih, rapaz. O primeiro gol nosso foi bugado, hein? Mano do céu. Foi bugado. Você viu? A bola passou no meio da canela que nem aquele gol que a gente levou. Ô, FIFA. Você tem que arrumar isso daí, cara. Acredito. Não dá pra acreditar. Mas é isso aí, molecada. Olha lá. Minha primeira partida. Que no modo temporadas, no online. Tô na décima divisão, meu irmão. Você tem noção? Décima divisão. Olha lá. 11 finalizações aqui pra Internacional e contra 9 do Paris Saint-Germain. Acertamos 6 e os caras acertaram 5. A posse de bola ficou dividida em 50% pra cada lado, cara. Jogador da partida foi aí o Mito, Mauro, Mito e Cardi. Cara, é uma lenda, velho. Esse cara é uma lenda, mano. Eu não acredito nem que ele não foi convocado pra seleção argentina na Copa, mano. Não pode, velho. O cara é uma lenda. E é isso aí, rapaziada. Esse foi um vídeo teste. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer que continuemos, deixa aí o seu like. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal se não for inscrito. E me siga nas redes sociais. Deixa aí no comentário se vocês querem que nós continuemos a jogar aqui o modo online do FIFA 2019. Se for positiva a resposta de vocês, a gente vai alcançar aí uma bela quantidade de visualizações, uma quantidade legal aí. Vamos tentar de no mínimo 200 likes. Os 200 likes no Forza lá não rolou, mas aqui é FIFA, né? No FIFA tem que rolar. 200 likes é fácil pra vocês deixarem 200 likes aqui no FIFA, né, molecada? Então, conto com a participação de vocês. Se vocês quiserem que isso aqui continue, velho, compartilha aí, deixa o like, se inscreva, ajuda aí o canal. Beleza? Grande abraço. Ó, pô, tô saindo felizasso daqui, velho. Tô saindo felizasso. Espero que vocês também tenham se divertido pra caramba assim como eu. Grande abraço. Tchau. Tchau.